Laguna, como cidade histórica, é berço de muitas pessoas que trabalham com artesanato e que ajudam a contar a história do município aos turistas. Maria é artesã e utiliza a escama de peixe como matéria-prima para os seus trabalhos. Uma terapia muito boa, que a gente esquece de tudo, né? Começa a trabalhar com artesanato e esquece da vida. Em breve, o Centro Histórico deverá abrigar um local só para exposição e comercialização dos trabalhos feitos pelos artesãos da cidade. Uma reunião na tarde desta segunda-feira serviu para detalhar a criação de uma marca para o artesanato local. Nós temos muitos ícones aqui e estão escolhendo agora qual é o nome realmente principal que vai ser desenvolvido para os produtos artesanais. Um prédio antigo foi cedido pela Prefeitura e já está sendo reformado. O projeto é uma parceria entre a Camargo Correia, construtora responsável pela obra da Ponte Anitta Garibaldi, o Instituto Meio e a Fundação Irmã Vera. A obra está orçada em R$ 589 mil, já com todo o maquinário necessário. Acredito que em dois meses a casa já está pronta para ser ali instalado o artesanato municipal. A Fundação Irmã Vera, que atua com pessoas carentes do município, é quem vai cuidar da capacitação dos profissionais. Vamos acompanhar todo o processo de formação, capacitação e profissionalização dos produtos, ajudar na identificação dessa identidade de laguna, dar qualidade aos produtos, para que nossos turistas, visitantes, possam realmente levar um trabalho digno da nossa cidade.